E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show! Olha aí, Piazada, o mapa de hoje é um mapa voltado para fazendeiros grandes, para quem gosta de ter maquinários grandes, tá? Deer Creek, ela foi baseada aí, esse mapa foi baseado em uma região de Ohio, nos Estados Unidos, é uma região plana, com roças grandes e planas, o mapa em si, né, também junto com a região lá, ela é focada em produção de grãos, a fazenda aqui é voltada em produção de grãos, tem secador de grãos aqui na fazenda, secador de milho, movido a propano, é show de bola, cara, esse mapa aqui, então vale a pena conferir, mas antes da gente ir para lá, se você já gostou aí do conteúdo, dá aquele like, tá? Dá aquele like, ajuda a gente aí, se você ainda não é inscrito, cara, se inscreva lá, cara, dá aquela força para nós, aqui isso ajuda bastante, beleza? Então, bora para o vídeo. Tá aí, ó, a gente já começa aqui na varanda de casa, ó, com essa bela de uma paisagem aqui, ó, olha a vista aqui, não tem fim, cara, olha aí, ó, que show de bola. Então, aqui é a casa, o pontinho de dormir, né, o tiger, ó, a fazenda, o mapa, ela não é completamente plana, ela tem essas leves ondulações aqui, ó, né, isso aqui é bom para deixar aquele realismo, né, aqui, né, umas leves ondulações aí pelas estradas, pelos campos, ó, pelas roças, que tem uns mapas que são completamente plano, né, aí fica muito fictício, né, isso aqui não, tá? O mapa não tem muito o que mostrar, como eu falei, é um mapa voltado para a produção de grãos, você não tem nenhum estábulo, aqui eu sempre começo com o modo fácil, para a gente já ver com o que que a gente começa aqui, né, então a gente não começou com nenhum estábulo, tá, você tem o, no mapa aqui tem um ponto de venda lá de animais, mas não, você não começa com nenhum estábulo, porque não te impede de você ter os animais aqui, né, então aqui você traz o propano, né, ó, você descarrega o propano, o gás aqui, aqui, para o secador de milho aqui, ó, tá, ele é só secador de milho, ó, aqui, ó, propano e você tem o milho seco, ó, né, olha aí, tá, mas para que milho seco, não sei o que, gente, o milho seco, ele, na hora de vender, você ganha 20% a mais, tá, então vale a pena, e dá um realismo a mais, né, aqui, ó, como que estão os preços, ó, o milho aqui está 895 reais aqui, ó, milho normal, né, e o seco, aqui embaixo, aqui, ó, o milho seco, 1103, entendeu, ó, 20% a mais, tá, esses outros aqui de baixo, ó, é, o modo meu, tá, não é do mapa, tá, o lado do mapa é só daqui para cima, tá, ó, então ele vem com o propano, né, o propano é baratinho para comprar, ó, um real, tá, você investe aí 12 reais e ganha 20% a mais, 12 reais por cada, por cada secada de grãos, né, cada ciclo, e você tem o amônia aqui também, né, ainda não tem nenhuma função para amônia, mas com certeza vai vir em outras atualizações, vai vir alguma função, tá, esse elevador de grãos dá para subir lá em cima, tem uma visão muito bonita lá de cima, show de bola, eu não vou subir porque ele enrosca um pouco para ficar subindo essas escadas aqui, né, e tá falando da amônia, né, não tem função nenhuma por enquanto, com certeza vai vir depois, e até porque esse mapa já é a versão 2 já, desse mapa aqui, uma postinha de combustível aqui, né, o plano de combustível, esse já é a versão 2 desse mapa aqui, então com certeza vai vir função nova aí para as próximas atualizações. aqui, ó, esse galpão eu não consigo abrir aqui por fora, tá, ele já fez com essa intenção, que é para obrigar você a entrar aqui dentro, ó, a porta é tranquila para passar aqui, tá, ela não enrosca, ó, só enroscou porque eu tô, tô vindo para o lado aqui, mas ó, é tranquilo, tá, tá, então aqui para você abrir, você tem que vir junto com o motor aqui, ó, senão não abre, tá, ó, não adianta aqui, ó, ele não vai abrir, tem que vir aqui o próximo do motor, ó, luz no interruptor também, essa ali era de fora, essa de dentro, ó, e aqui então, que nem eu falei, é para quem curte maquinário grande, então você já começa aqui, ó, então você já começa aqui, ó, Rubicon 9000, trator 8R, é, 8R, tá aí, plantadeira, é tudo já John Deere, não tinha como não ser, né, Estados Unidos, e aqui você vem para a oficina, né, ó, decoração, que legal, então aqui o escritório, mesma coisa, ó, e aqui você vem para a oficina, caminhoneta original do jogo, o tanque de combustível, e a oficina, e aqui você vem para a oficina, e aqui você vem para a oficina, e aqui você vem para o portão aqui, daí já é indiferente, esse aqui abre tanto por fora quanto por dentro, tá, esse é indiferente, vamos ali no outro galpão, rapidinho, ah, você começa aqui com o MEC, né, o caminhão é o MEC, né, aqui você tem o 9R, ó, o cultivador, e aqui você tem a colheitadeira, ó, a X9, ó, placa de Ohio, Madison, Ohio, a X9, o 8RT, né, plataforma de trigo, e ali do outro lado a plataforma de milho, que show, né, a nossa terra é essa aqui do lado aqui, essa cultivada aqui, eu vou levantar voo aqui, gente, já para, a gente já vê por cima aqui, tá aí, ó, então a nossa fazenda aqui, né, é tudo esse canto aqui, eu vou abrir o PDA aqui, para que a gente já vê, tem uma foto real da lá da região, né, então aqui você tem a fazenda, campão grande aqui, ó, custando um milhão e trezentos, os outros um milhão e cem, novecentos, enfim, ó, é bastante, o restante ali, se você quiser comprar, é zero, óbvio que tem os pontos de venda, né, e aqui você já tem, então, o pontinho de venda do, de, de, de fardos, né, a loja de animais, o ponto de venda, então, para você comprar, no caso, né, não de venda, para comprar, de propano, fertilizante líquido, herbicida, semente, fertilizante sólido, calcário, e o anidro, você tem também a sua opção aqui, mas, eu falei, não, não tem função nenhuma, ainda, esse o anidro, né, a oficina, a loja de veículos, posto de combustível, e o elevador de grãos, tá, já vamos vir aqui, para a gente ir conhecendo, ó, o torneio de animais, aqui, tá rolando solto, lá dentro, o leilão, ó, ó, que show, então, aqui, né, o dos fardos, e aqui, o lugar para você comprar os, os líquidos, né, semente, fertilizante sólido, tá, o propano, né, que você vai utilizar, aqui, o pontinho para o propano, aqui, o fertilizante líquido, herbicida, aqui, semente, fertilizante sólido, e calcário, e aqui, a amônia, beleza, vamos lá para o outro, o elevador de grãos, aqui, tem, o escritóriozinho, com duas entradas, né, aqui do lado, já o posto de combustível, e a loja aqui, é, ela foi feita especialmente para o mapa, tá, então, é uma textura diferente, não é anormal aí, que a gente geralmente está vendo nos, nos mapas, né, aqui, aqui você tem o tag para comprar, né, é da John Deere, a concessionária aqui, e a oficina é aqui do lado, tá, esses, esses portões aqui, eles não abrem, ó, eles não abrem, então, a oficina é aqui do lado, você deixa aqui na frente aqui, né, junto com as portas aqui, e, faz o teu serviço, e o mapa, basicamente, é esse aqui, então, né, plano, né, com leves ondulações, ali tem um, uma antena de celular, se forçou nas grandes, para quem curte fazer, comboio, né, ter várias máquinas, várias coletadeiras, vários estruturas, esse aqui é o mapa pesado, né, inclusive, deixa eu mostrar aqui, né, tem as missões, tá funcionando tudo certinho, ó, tudo certinho, os preços já são altos, porque, os campos são grandes, né, então, aonde que tá aqui, deixa eu pegar um bem grande aqui, que é 56 hectares, ó, 32, 13, tem um bem pequeno, 24 hectares, né, de fábrica, que a gente não tem nada, a única coisa que ele puxa aqui, é o secador lá, de fábrica, você não tem nada, animais, você não tem nada, mas não te impede de você ter, né, a gente já colocou pontos de venda lá, então, é só pôr aí, ou o mod, ou os originais do jogo, e colocar aí, né, as fábricas, mais pontos de venda, enfim, dá pra construir cidade, você aqui pode fazer muita coisa, que espaço você tem, né, ou, brincar assim mesmo, né, beleza, então, pesada, se vocês gostaram aí do conteúdo, né, dão aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá, tá, pra dar aquela força pra nós, isso ajuda bastante, tá, pesada, que hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, beleza, então, aquele abraço, fui! Tchau,